Honestamente, eu não sei por que você clicou nesse vídeo, porque a gente sabe que adivinhar temas não é a melhor estratégia de estudo. Mas eu vou te dar algumas sugestões para você ampliar o teu repertório de temas ambientais que podem cair na redação do Enem. Principalmente agora nesse novo formato, nesse novo governo, que a gente sabe que tem pautas ambientais diferentes dos governos anteriores, certo? Então aqui eu vou te mostrar sete temas ambientais, mas para você que não sabe o que é um tema ambiental, é um tema que afeta a nossa sustentabilidade. Então, por exemplo, teve um tema que caiu no Enem PPL, não, foi caiu no Sebrasp, aí um tema desse aí que foi sobre o uso das calças jeans. Como é que foi o tema mesmo? Deixa eu ver. Ah, foi esse tema aqui, calça jeans. Desafios de indústria da moda para diminuir o impacto ambiental, que foi um dos temas na redação do Enseja, que também é aplicado pelo Inep. E aí eu te pergunto, meu Deus, como é que eu faria uma redação sobre calça jeans? Caraca! Eu vou te mostrar então aqui sete possíveis temas ambientais para você ampliar o teu repertório e conseguir aí saber se você escreveria bem sobre esses temas ou não. Primeiro tema é esse aqui, mudanças climáticas e sustentabilidade em discussão no Brasil. Mudanças climáticas, aquecimento global, mas na verdade tem que ser mudanças climáticas que, de certa forma, afetam a nossa sociedade, que estão em discussão na sociedade. Ou que não necessariamente afetam o Brasil, mas que são discutidas por nós. Segundo tema é esse aqui, impactos do garimpo ilegal e direito ao equilíbrio ambiental. Sim, o Enem pode falar sobre garimpo ilegal, pedir que você disserte sobre isso. Qual que é a sua opinião sobre os impactos desse garimpo ilegal? O garimpo ilegal é uma realidade no Brasil há muito tempo. Tu saberia escrever sobre isso? Sim ou não? Fala a verdade. Interrompemos esse vídeo para te fazer uma pergunta muito importante. Você que vai fazer a prova do Enem e gosta de modelo de redação, tu já parou para se perguntar por que 99% dos modelos na internet não conseguem tirar nota mil? Por dois motivos. O primeiro motivo é, a maioria de modelos de redação que você vê por aí, talvez até o seu mesmo, seja muito bom em estrutura. Se o Enem tivesse apenas uma competência que fosse estrutura, todos eles seriam nota mil. E eles falham na competência que é uma das mais difíceis, que é a argumentação. Na conferência 13 é a argumentação. A maioria dos modelos não consegue se adaptar de forma perfeita aos três comportamentos de tema, que são temas que envolvem coletividade, grupos específicos ou minorias e temas que envolvem meio ambiente. Porque é difícil, com um modelo, você ir no ponto central da argumentação de cada tema. E eu era muito contrário a essa questão de usar modelo de redação, até que eu resolvi ensinar de verdade o aluno a argumentar dentro dos modelos que a gente criou. Então a gente criou um curso chamado Fórmula dos Três Modelos, em que literalmente a gente pega todo e qualquer tema do Enem, classifica em três tipos de modelo. E é um modelo especificamente para cada comportamento de tema. E além disso, a gente também fala bastante sobre a estrutura de redação, para que você não fique ali modelo maníaco, como a gente chama do curso. Curso de véspera, para você salvar a tua redação no Enem e conseguir gabaritar a competência 3. E para você adquirir o Fórmula dos Três Modelos e começar a estudar ainda hoje, vou deixar o link na descrição do vídeo, ou então aqui agora no botão saiba mais, aperta, já faz tua inscrição, já garante seu notão e bora rumo a nota 1000. O terceiro tipo, o terceiro tema é esse aqui, ó. Meios para reduzir os impactos do lixo eletrônico no Brasil. Caraca, meu Deus! Quarto, ah, o quinto é um dos melhores, tá? Quarto, formas para conter a exploração ilegal de madeira no Brasil. Só tema super específico, né? Beleza, a gente tem que ficar ligado mesmo. Quinto tema, formas para conter a exploração de animais silvestres. Os temas envolvendo animais, eles são temas ambientais, porque os animais, eles têm um forte impacto na biodiversidade, na sustentabilidade, na manutenção das árvores, da fauna, beleza. Formas para conter a exploração de animais silvestres no Brasil. Esse tema aqui não é sobre animais domésticos, sobre animais silvestres. Tema 6, a importância da redução do consumo de plástico. Caraca, muito show esse tema 6, hein? Consumo de plástico, a gente tá vendo aí várias leis. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro tem muita lei que... Muita lei, não é uma lei. Que fala sobre redução do... A proibição dos canudinhos descartáveis. Tem que ser canudinho de plástico, não pode. Tem que ser canudo de papel. Sétimo tema, meios para conter as tragédias decorrentes das chuvas no Brasil. Caraca, que tema é esse? É um tema meio social, meio ambiental, entendeu? Isso aqui não. Total possível, hein? Tá vendo aí muita tragédia decorrente de chuva no Brasil. E aí eu quero que você fale sobre meios para conter essas tragédias decorrentes das chuvas no Brasil. Tem a ver com mudanças climáticas, tem a ver com irresponsabilidade da sociedade, tem a ver com omissão estatal, tem a ver com tudo isso que a gente tá vendo aí no Brasil. Muito bom! Agora eu vou deixar um vídeo aqui top para você clicar nele e continuar assistindo para complementar o teu estudo.